Clodoaldo Bueno faz parte da pequena fatia de historiadores que fundou no início da década de 1980 a moderna historiografia dedicada à evolução da política externa brasileira. E foi mergulhando neste assunto com enfoque particular no Alvorecer da República, que nasceu A República e sua Política Exterior, 1889-1902, que ora ganha a segunda edição, revista e ampliada. A primeira, de 1995, tornou-se um clássico ao estudar esses anos que, até então, tinham merecido exames concentrados em alguns temas específicos. Ao longo de oito grandes eixos, o autor debruça-se nos elementos da diplomacia da República, o novo regime político brasileiro e suas inovações em relação à monarquia, já disponível no site da Editora Unesp e nas principais livrarias. Legenda Adriana Zanotto